Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no SBT. A Copa América está entrando em campo na sua segunda rodada. O Brasil que começou vencendo a Venezuela em Brasília, agora vai até o Newton Santos no Rio de Janeiro jogar contra a seleção do Peru que faz a sua estreia nesta edição da Copa América. Uma vitória do Brasil já encaminha a classificação para as quartas de final, por isso é sintoma de um grande jogo. E vem para o gramado do Newton Santos a seleção brasileira. Vai vir para o gramado do Newton Santos a seleção peruana. E você sempre vem com a gente. Você vem com o SBT. Sempre o último, Neymar. Começa a golar a emoção no campo do SBT. Partiu. É Copa América pra você. Cebolinha, Alexandro, Neymar. Domina o Neymar. Outra vez o Cebolinha. Boa bola mais atrás com o Fred. Vai bater daí. Bateu pro gol. Essa bola vai pela linha de fundo. Quem sabe agora o Cebolinha vai pra cima o Cebolinha. Levantou a cabeça. A tentativa com o Neymar vai sobrar pro Gabriel. Colocou no meio do gol. Gol. É mais um gol, Brasil. Brasileiro, Alexandro. Foi ele quem apareceu no meio da pequena área. Você vê o Neymar deixando a bola exatamente pro Alexandro. Ele acredita. Ele acredita. O Cebolinha faz o cruzamento. A tentativa do Gabriel Jesus tocando pra trás. Consciente. Alexandro. De chapa para o fundo da rede. Vibra. Vibra você em todo o Brasil. Vibra amarelinho. O Brasil está na frente mais uma vez. Agora o Brasil tem um. O Peru não tem nada. André Galvão. Olha pra área. Vê o posicionamento. Aí está o Neymar. A bola levantada. Vai passando por todo mundo. Vai sobrando lá do outro lado com o Fabinho. Vai bater o Fabinho. Bateu pro gol. Essa bola passou perto. E vai pela linha de fundo. Edmilson. Chegamos aos 24 minutos. Primeiro tempo. 1 a 0 Brasil. Vamos para o levantamento. Ali a bola no meio. Já subi a bandeira lá do outro lado. Pegando o impedimento. E a bola ficou com o goleiro Ederson. Deu vantagem. O árbitro Patrício Lustor. Vai bater daí. Vai bater daí. Bateu pra defesa do goleiro Ederson. Chega o Cebolinha. Tá tudo valendo. Vai embora o time do Brasil de novo. Olha o Cebolinha. Luta por ela. Ficou sentindo o Neymar. Fora do lance ali. Ficou sentindo o Neymar. A posse de bola da seleção peruana. E a falta está marcada. Está caído o Neymar. Passamos de 33 minutos. Vai se mandando a seleção peruana. Vai se mandando o Cueva. O toque à frente. É um bom momento do Peru. Para salvar o Danilo Confeito. Já estava batido o goleiro Ederson. Apareceu bem o Danilo. Você vai ver de novo. Segura o Neymar. Cebolinha bem atrás. O toque mais à frente. É com o Alexandro. Bateu para o gol. Essa bola vai pela linha de fundo. Outra vez. O lateral. O Alexandro batendo. E essa bola saindo pela linha de fundo. Observe aí. O Neymar fez o toque. Ele olhou. Viu que o Cebolinha estava mais atrás. Edmilson. E bateu para o gol. Apita o árbitro Patrício Lustor. Final do primeiro tempo no estádio Newton Santos. O Engenhão no Rio de Janeiro. E volta a rolar a emoção no campo do SPT. Vamos lá. O toque mais atrás é para o Fred. O Fred chama o Everton Ribeiro. Ajeita o Everton Ribeiro. Outra vez para o Richardson. Já invade a área do Peru. Tenta bater o Richardson. A bola bate no jogador peruano. Vai pela linha de fundo. É escanteio para a seleção brasileira. Vai subindo de novo a seleção brasileira. O toque mais atrás. É bom ataque do Brasil. A batida de fora. Uma pancada do Danilo. De frente para o gol do Peru. Uma ótima oportunidade para a seleção brasileira. Edmilson. Vai subindo mais uma vez o Neymar. Aperta o play, Neymar. Encaro o Neymar. Está na grande área. Opa! É pênalti. É pênalti para o Brasil. Teve o contato na perna direita e na parte do joelho do Neymar. Neymar, claro, procurou o contato. Foi esperto. Mas o contato existiu. Para mim, o pênalti foi bem marcado. É pênalti para a seleção brasileira. O Neymar tem a oportunidade aí de marcar o seu gol número 68, hein? De ficar a nove gols do Pelé. Ele vai ver? Vai lá. Ele vai no VAR. Vamos acompanhar a ida dele no VAR para ver. Tá? Bola ao chão. Bola ao chão. Está dizendo ali o Patrício Lustor. Olha o Gabriel Jesus ganhando essa bola recebendo do Everton Ribeiro. Vai passando o Richardson. Vai passando também o Neymar. Demorou demais a fazer o passe. Encontrou o Fred. Boa bola para o Neymar. Dominou o Neymar. Bateu para o gol. O Neymar. Gol. É mais um gol vazio brasileiro. Ney. Ney. Neymar para o fundo da rede. Não precisou do pênalti. Só foi colocar um pouquinho mais de velocidade. Ele domina. Ele gira. Ele bate cruzado para fazer o segundo gol do Brasil. Neymar para se aproximar do rei. 68 gols com a camisa da seleção brasileira. Vai embora o Neymar. Bota a velocidade. Aperta o play, Neymar. Richardson. Recebeu. Bateu para a defesa do goleiro galês. Esse Neymar está aceso, hein? Agora está com fome de bola. A tentativa ali do Fred. A tentativa do Neymar. Batendo de fora. Ela vai pela linha de fundo. Nenhum desejo realizado, não, viu? A lâmpada ia estar queimada sempre. Vamos chegando aos 30 minutos. Vamos chegando a hora da verdade. O Brasil vai vencer no Peru por 2 a 0. A preocupação do goleiro Ederson. Uma bola fechada. Uma bola perigosa. Passa por todo mundo. Perdeu. Não, Valera. Não é assim. Na cara do gol, olha o que faz o Valera, ó. Meu Deus. Que lama, Mauro Betting. Ui, vai, vai. Ui. Cara, é um dos gols mais inacreditável. Teve um gol também segunda-feira perdido terrível do Paraguai e Bolívia. Mas esse, ele... Vai, Edmilson. Vai contigo. Já que você já fez gol até de Copa do Mundo, os gols bonitos assim. De novo apitou o âmbito Patrício Lustor. Neymar. Correu. Bateu. Essa bola quica e vai pela linha de fundo. Quase, quase, quase o segundo gol do Neymar. Quase o terceiro gol do Brasil. Por trás do gol, ó. Você acompanhando a bola. Viajando com ela. Vamos ver esse ataque do Brasil. Vai subindo o Brasil, vai subindo com o Fred. Tem o Richardson passando a tentativa pra ele. O toque no meio. Firmino. A defesa do Galece. Aí você está vendo de novo a oportunidade do Firmino pra boa defesa do goleiro Galece. Neymar vem buscar jogo. Faz o toque à frente. Everton Ribeiro. Neymar. Olha o Richardson. Quis o Richardson. Olha o Everton Ribeiro. Gol. É mais um gol Brasil-brasileiro. Everton. É Everton Ribeiro para o fundo da rede. Ele marca o primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira. O Neymar chamou o Richardson. O Richardson de primeira pro Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro para o fundo da rede. Agora o Brasil tem um, tem dois, tem três. O Peru não tem nada, André Galvão. Everton. Firmino fica na entrada da área como também o Neymar. Agora sai pra receber. Já recebeu. A tentativa é com o Firmino. Olha o quarto. Olha o quarto. Sobrou. E Charleston. Mais uma vez e Charleston. Gol. É mais um gol Brasil-brasileiro. Richarlison. Primeiro o Firmino. Depois o Richarlison. Outra vez o Richarlison. E o trem da alegria do Brasil com Richarlison, Neymar, Everton Ribeiro e Firmino. Uma bela assistência do Neymar. Uma boa defesa do Galense. Você vê o Richarlison, uma, duas e rede. Agora o Brasil tem quatro. O Peru tem zero. E Charleston André Galvão. E o Amarelinho? Alô, alô, Amarelinho. Como é que você tá, Amarelinho? Ó. Ó. Dançando o piseiro, nosso Amarelinho. Será que cabe mais um? Autorizado. Vai pra bola o Neymar. E ela vai pela linha de fundo. Capita Patrício Lustor. Final de jogo no Newton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Brasil vence o Peru por 4 a 0. O Brasil encaminha a sua classificação às quartas de...